Salve, turma! Sejam bem-vindos a Justana Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Eu vou trazer meu palpite para a luta principal do UFC 294, que acontece no próximo final de semana, onde teremos a tão esperada revanche entre Islam Akashev e Alexander Volkanovski. Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você gosta de acompanhar o UFC e eventos em gerais, não deixe de fazer sua inscrição, acionar o sininho de notificações e acompanhar tudo aqui com a gente. Ok? Vamos lá para o meu palpite. Islam Akashev contra Alexander Volkanovski. Uma revanche marcada em cima da hora depois da saída de Charles do Bronx. A luta seria, a luta principal seria contra o brasileiro, o Charles do Bronx, que infelizmente no seu último round aqui no Brasil, acabou tomando um grande corte, um supercílio que o fez sair da luta. Entrou, talvez, como eu falei na própria luta do Shimaev contra o Kamaru Usman, talvez essa luta tenha caído para cima. Não para os brasileiros que queriam assistir sim o Charles do Bronx, mais uma chance do Charles do Bronx pelo cinturão, mas eu acho que em termos de panorama mundial, essa luta caiu para cima. Por quê? Porque foi uma luta mais competitiva que o Islam Akashev conseguiu dentro da categoria dos pesos leves. Foi a subida do campeão Volkanovski naquela luta que muitos viram vitória, inclusive, por Volkanovski. Tivemos a vitória do Makashev, mas uma luta muito parelha, onde, inclusive, o Volkanovski acabou melhor ali no quinto round. Por isso que eu acho que ela atrai mais holofotes, pois o Charles, infelizmente, na primeira luta não deu combate. Então vamos lá, o que esperar dessa segunda luta entre os dois? Resumindo, eu queria, na verdade, que essa luta desse mais, que o Alexander Volkanovski tivesse mais tempo para chegar mais preparado. Eu acho que essa falta de preparo, de campe completo, ser chamado em cima da hora, que está mostrando tanta diferença nas odds, na casa de apostas e dando favoritismo muito grande para o Islam Akashev comparado com a primeira luta. Eu acho que se o Volkanovski tivesse um campe completo, eu acho que essas odds estariam mais parelhas. O Makashev é favorito e eu concordo com isso, assim, falando, foi uma luta complicada, a primeira luta entre os dois, foi uma luta complicada, onde o Makashev impôs a sua forma física, a sua força logo no início da luta, dando knockdown no Volkanovski, tentando derrubar o Volkanovski, pegando as costas do Volkanovski. Depois que o gás, a estamina do Makashev começou a sumir um pouco, o Volkanovski saiu, veio saindo na frente, veio conquistando espaço. O problema é tudo isso, saber se o Volkanovski vai ter essa estamina extra, já que não teve um campe completo. Então, eu acho sim que as casas apostas estão certas, talvez não pela discrepância de odds, mas eu acho sim que o favoritismo do Makashev é claro, é justificável, mas a galera não pode esquecer o monstro que tem na categoria dos pesos penas. O Volkanovski, ele pode tirar uma carta, uma carta da manga, o cara é um monstro, é um X-Man, como o próprio Makashev também é outro X-Man. Está falando ali da nata do MMA, dois caras que vão ser lembrados eternamente na história do MMA. Então, assim, a gente que ganha, vendo novamente esses caras saindo na mão, eu vou concordar com as casas de apostas, eu acho que o Makashev teve o tempo completo, teve mais preparo, eu acho que ele é o favorito para a luta, sim, mas assim, ele mesmo disse que a luta agora aumentou muito em nível de dificuldade. Ele acha que o Charles seria muito mais fácil do que enfrentar novamente o Volkanovski, e isso é indegável, ok? Então, assim, a minha aposta, o meu favoritismo vai no Makashev, eu acho que o Makashev é a favorita, eu acho que a aposta, a menina das crianças vai nele. Mas assim, estou com uma leve vontade de jogar um dinheirinho lá no Volkanovski, pois assim, sou fã daquele cara e o anão é complicado. Então, assim, merenda das crianças vai para a vitória do Zilam Makashev, mas talvez eu jogue a merenda do lado de lá. E você, você acha que o Volkanovski vai quebrar a banca e tomar essa cinta do Zilam Makashev? Deixe aqui nos comentários, deixe aqui o seu palpite. Estou na expectativa enorme para essa luta, ok? Já queria agradecer a sua presença até o final desse vídeo e lembrar você que o Ajustando a Guarda estará presente lá no UFC São Paulo. Estaremos lá acompanhando tudo, estamos lá com uma imprensa credenciada, vamos acompanhar tudo que acontece nesse grande evento e contamos com você. Venha entrar com a gente nessa jornada de cobertura, ok? Conto com você. Muito obrigado, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Os...